Tem que ser Rodopio, vou girando Até cair no meio, fio Olho pra você e sorrio Mas você não dá um pio Na verdade eu fiz de tudo Você não viu, não viu, não viu Tá provado que não viu Dei um grito, um rodopio Mas você se distraiu É que eu tô achando Que tem mais do que isso Você deve estar vivendo Um momento difícil Momento que nunca é compromisso É isso Como que eu não me toquei Muito antes Daqui a pouco cê terá Seus momentos sadios Querendo de volta Os meus rodopios Ah, tem que ser Tem que ser hoje que eu vim Eu vim com tudo que tem Que tem a ver com você Você nem sabe que sim Que simplesmente é assim Assim que vejo você Você de frente pra mim Eu me arrepio Grito, pulo, assovinho Gesticulo, rodopio E vou girando Até cair no meio, fio Olho pra você e sorrio Dessa vez você me viu Tá na cara, pois você também sorriu Me viu, me viu Pois você também sorriu Agora vou contar pra todos Vou espalhar pelo Brasil É que eu tô achando Que tem mais do que isso Você deve estar vivendo Um momento difícil Momento que nunca é compromisso É isso Como que eu não me toquei Muito antes Daqui a pouco cê terá Seus momentos sadios Querendo de volta Os meus rodopios Tem que ser Tem que ser Hoje que eu vim Que eu vou com tudo que tem Não tem a ver com você Você nem sabe que sim Que simplesmente é assim Assim que vejo você Você de frente pra mim Eu me arrepio Grito, pulo, assovinho Gesticulo, rodopio E vou girando Até cair no meio, fio Olho pra você e sorrio Dessa vez você me viu Tá na cara Pois você também sorriu Me fio, me fio Pois você também sorriu Eu vou contar pra todos Vou espalhar pelo Brasil Me fio, me fio Você também sorriu Eu vou contar pra todos Vou espalhar pelo Brasil Eu vou contar pra todos Eu vou contar pra todos Aplausos